Agora é pra valer, olha o Zito aí de novo Meu voto é 43, esse é amigo do povo É o Zito, 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 é o zito Meu bota é 43, esse é amigo do povo Hospital, creche e escola, ele deixa tudo bonito Bolas de 43, tô cozido outra vez É o Zito, 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 é o zito Meu bota é 43